Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Cara, eu já vou ser bem reto e bem sincero pra você aqui nesse começo do vídeo Se você fazer o que eu vou mostrar pra você aqui agora e não funcionar, tá? Tem grande chance, tá? De problema ser no seu headset da JBL Creio eu que você não esteja há mais de um ano com ele Eu acho que não faz nem um ano que ele tá aqui no Brasil na realidade Então aproveite, né? E peça pra tá trocando, acione a sua garantia Porque o que eu tenho de comentário no meu canal comentando de problemas que tem no microfone Cara, é realmente um absurdo Eu já postei uns 4 a 5 vídeos sobre o JBL aqui no canal Em todos os vídeos tem comentário das pessoas falando em relação a problemas do seu microfone, cara Chama a polícia, chama a polícia Nesse vídeo eu vou comentar um pouco melhor pra vocês em relação a isso, tá? Apresentar possíveis soluções Mas, como eu disse lá no começo do vídeo Se não resolver, grande chance de ser problema no seu headset, tá? Então, falando isso, deixa teu like, te inscreve no nosso canal Bora começar o nosso vídeo Acabamos de bater a meta de 2 mil inscritos aqui no canal Muito obrigado pra você que é inscrito E se você não é, te inscreve e tal Meu canal é um canal de tutorial Eu sempre posto vídeos atualizados sobre problemas de programa, de jogos e tudo mais Então, espero que você goste, né? Então, te inscreva e bora pro vídeo Bom, né galera, diferente de outros headsets, tá? Ele é um pouco, ele tem uma peculiaridade, podemos dizer assim E na minha opinião ele também é um pouco casual, né? Pra você ouvir a sua música, pra você que quer sair e viajar Já que o JBL tem uma grande qualidade sonora Aí já é na minha opinião também, né cara? Ele tem uma saída, é P3, tá? O que significa isso, Simon? Normalmente, tá? Normalmente, aqueles microfonezinhos de ouvido que você tem na Samsung Aí os padrão, tá ligado? Já são P3 que funciona tanto o áudio, tanto também o microfone E ele é a mesma semelhança, tá? Ele tem apenas uma saída, cara Em sua grande maioria, os headsets tem duas, né? Tanto pro microfone pra sair o áudio Tanto pra sair o microfone em relação ao microfone Ah, pelo amor de Deus Não, você é burro, cara Que loucura Em sua grande maioria, os headsets tem duas saídas Tanto pro áudio, tanto pro microfone Ele tem apenas uma, que é P3 O que significa isso? Pra você utilizar o seu computador Que também, em sua grande maioria, são P2 Só se for um computador muito novo, tá? Que agora tá saindo P3, tá bom? Eles são P2 e você tem que comprar um adaptador Que adaptador é esse, Simon? É este adaptador aqui, tá? Porque ele tem apenas uma saída, né? Uma entrada, na realidade Ó, tem uma entrada e duas saídas pra você conectar Tanto o microfone, tanto o áudio, tá ligado? Eu acho que eu tô explicando do jeito certo, né? Então o que acontece? Muitas pessoas vão conectar o computador E não funciona, tá? E lembrando, eu já postei um vídeo aqui no canal Completo, só explicando pra você Como que você vai conectar no seu computador, tá? Eu uso há mais de seis meses meu computador Gravei vários e vários vídeos Na minha opinião, ele é um dos melhores que tem relação A qualidade no microfone Eu já postei um vídeo aqui no canal sobre isso Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente Que aquele vídeo vai entrar em questão aqui nesse vídeo, tá bom? Mas bom, né? Já que ele é P3, tá? E você vai ter que utilizar um adaptador Pra tá testando no seu computador O primeiro teste que a gente vai fazer É tá colocando ele no nosso celular Porque o celular, em sua grande maioria, tá? Só se for muito antigo Só teu celular, mano Foi um dos primeiros a ser inventado na Terra Não, acho que aí também não Porque acho que não tinha nem entrada pra áudio Mas se for muito antigo, tá? Pra ser P2, tá? Creio eu que teu celular seja P3 Simon, como é que eu sei se o meu celular é P3? Se você utiliza aqueles fones da Samsung Aqueles que você compra ali, tá ligado? Baratinho E funciona Em sua grande maioria também são P3 Então é pra funcionar, tá? Se funciona Significa que o do celular é P3, beleza? E ele também tem que ter três pininhos aqui, tá ligado? Tem que ter um, dois, três, né? Eu não consigo mostrar pra vocês Porque não tá focando Ó, um, dois, três Tem três laranjinhas ali, ó Se tiver três, né? Porque é P3 Não tem como olhar aqui dentro, na realidade Aí você pode olhar no seu fonezinho Se ele tem três saídas Se tiver, é P3 E se funciona do celular, significa que o do celular também é P3, beleza? Então a gente vai pegar Vai tá conectando o headset JBL no nosso celular Uma coisa muito importante, cara Que eu vou falar pra vocês antes de continuar aqui E que se for isso, cara Merece teu like Merece tua inscrição muito, tá? Muitas pessoas quando compram Não notam muito, né? Tá, pô Tá aí ansioso ali pra olhar e tudo mais E ele tem uma saídinha aqui, ó É, de um Pra ligar o microfone dele aqui, rapaziada, ó Preste bastante atenção nisso aqui Se estiver pra dentro, tá? Se tiver clicado o botão, basicamente Significa que ele vai estar desligado Se estiver pra fora, como é o caso do meu aqui, ó Significa que ele vai estar ligado, tá? Então preste atenção nisso Deixe pra fora aqui Pra que o microfone esteja ativado, beleza? Como ele é um headset Que também tem o seu microfone removível, tá? Se eu quiser eu posso remover aqui, ó Eu particularmente não curto muito isso, tá? Porque eu tô ligado que depois de um tempo Vai acabar dando problema Eu tô há mais de seis meses com ele Eu tirei, mano, se for duas ou três vezes Foi muito Eu sempre deixo ele bastante conectado, né? Mas eu entendo também Muitas pessoas gostam de usar ele na rua Pra ouvir suas músicas e tudo mais E aí fica meio chato, né? Utilizar um microfone desse tamanho assim, né? Pra tá ouvindo suas músicas, tá ligado? Como eu não escuto Eu não removo, tá? Então tire o menos possível Porque quanto menos você tirar o microfone dele É menos chance Chance, né? Chance Menos probabilidade, né? De estar dando problema, beleza? Beleza, né? Falado isso Vamos estar conectando ele aqui neste momento No nosso celular, beleza? Você conecta, obviamente, aí no seu Beleza, ó Conectado Aqui no meu celular Nossa, aí da P3 Você vai iniciar uma gravação aí no seu celular, tá? Você vai iniciar o vídeo Você vai estar gravando tanto, né? O seu áudio Pra você vai estar falando alguma coisa E você vai estar fazendo o teste Pra ver se funciona, tá? Se o microfone seu funcionar no celular Já temos um ponto muito importante Que sabemos que o problema Já não é no nosso headset Já é um alívio, tá ligado? Porque se não for headset Não tem como resolver Se você conectar Fazer o vídeo E mesmo assim não sair o áudio no microfone Aí na minha opinião Já tenho quase certeza Que é problema no seu headset, né? Aí já não é problema de driver Não é problema no seu adaptador Que você comprou Aí realmente o meu conselho pra você, tá? Que comprou ele Que é fazer a troca, tá? Porque provavelmente é problema no seu headset Tá sendo bem sincero pra você Se não funciona no seu celular Tem grande chance de ser no headset Já falei três vezes isso já, né? Agora você fala Simon, conectei no celular Gravei o vídeo E funcionou o áudio E agora Provavelmente aí já é problema No seu adaptador, tá? Ou apenas é questão de configuração também Eu não vou ensinar pra você aqui agora A como que você vai estar resolvendo isso Como que se conecta no seu computador Porque como eu disse pra vocês Eu já postei um vídeo completo Aqui no meu canal Falando só sobre isso O vídeo vai estar aqui na descrição pra você, tá? Você clica nesse vídeo e assista Porque aquele vídeo lá É muito importante lá Eu explico bem certinho De como conecta o microfone de JBL No computador Então assista lá Que aquele vídeo vai te ajudar pra caramba, tá bom? Aquele vídeo basicamente É uma continuação desse vídeo, né, cara? Mesmo tendo postado ele já faz um tempo Então basicamente é isso Se você conectou no celular E não funcionou Provavelmente é problema no headset Agora, se você testou no celular E funcionou Provavelmente aí já é problema É no seu adaptador Ou no seu PC E aí você assiste aquele vídeo Como continuação desse vídeo aqui Porque lá eu explico certinho pra vocês, beleza? Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve no nosso canal Qualquer dúvida que você tiver Deixa aqui nos comentários Que eu respondo pra vocês, beleza? Então é isso aí Até os próximos vídeos E falo Tchau 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 Tchau